Aumentando o seu conhecimento, queremos fazer agora a montagem e sacar a direção pertencente a nossa Nakata, Equipo Gol 85A2014, Paratim 85A2011, Savé 85A2014 e Goiá de 85A94. Perfeito? Então no primeiro vídeo nós temos a desmontagem da caixa. Temos aqui então uma cremaleira que possui um total de 31 dentes. Achamos aqui a metade da cremaleira e marcamos aqui com a nossa graxa azul de nítio. Perfeito? Observamos aqui que nessa carcaça da caixa e internamente nós temos uma bucha. Então a bucha tem que estar em bom estado. Agora então no diante maior, iremos colocar a nossa cremaleira. O maior para o menor. Perfeito? Agora com amor e carinho, colocamos a cremaleira. Lá no fundo, nós observamos ali o rolamento, onde queremos colocar o nosso pinhão. Então vamos colocar aqui a metade dos dentes que nós contamos na caixa, que seria 15 marcados com a graxa. Vamos localizar o bichão aqui. 15 marcados com a graxa. Então observa ali a graxa. Então aqui é a metade da caixa. Perfeito? Mas estamos com a graxa metade da caixa. Acertamos a posição da nossa cremaleira. E iremos fazer para o pinhão com o rolamento. Então ele vai encaixar lá o pinhão com o seu rolamento. E agora entrou o suparável ali no nosso pinhão. Perfeito? Esse é o fundal. Encaixado o pinhão ali, nós temos então esse retentor. Vamos então colocar aqui o retentor. Perfeito? Iremos empurrar o retentor até aparecer o canal. Colocar o anel elástico. Perfeito? Então vamos empurrar aqui. Vamos empurrar com um bocadinho. Vamos pegar um caninho para sentar ele até o final. Colocado o caninho aqui, ó. Vamos pegar o canal do anel elástico. Vamos pegar o caninho aqui, ó. Vamos pegar o anel elástico. Feito isso, nós vamos pegar o anel elástico. Com o nosso encatinho. Vamos introduzir aqui, ó. Fechar. Vamos pegar o anel elástico. Introduzir o anel elástico. Com um pouquinho levantado. Vamos dar uma pequena batidinha com uma chave no peito. Então vamos aqui. Vamos abaixar todo esse anel com um pouquinho levantado. Até ele entrar ali. Colocado o anel elástico. Eu venho aqui e vou conferir, ó. Ele encaixou certinho no canal. Encaixou certinho no canal. Encaixadinho o anel. Tudo nos conformes. Travado no canal. Aquela encuadinha aqui com o nosso cano. Perfeito? Então fechamos a parte aqui. Agora vou fechar essa parte aqui em trás. Perfeito? Então eu viro aqui. Penedor da morse. Vamos colocar essa mola. Aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui na mola. Mola. Tampão. Foi empurrado aqui no tampão. Vamos lá embaixo. Certo? Aí a gente furra ele com uma chave no peito aqui, ó. Segura e vamos comprimir, ó. Perfeito. Estamos com o anel elástico. Agora vamos trazer o tampãozinho para frente. Vamos Laink. E aí? E aí? E aí? E aí? Aqui está pronto E vamos colocar O garfo aqui O garfo Então graxa a vontade 50% de graça 50% de espaço vazio Não vou encher muito de graça aqui Mas gasta a vontade Aí colocamos o garfo Na caixa coloca a posição Bota a cancha para lá Certo? Depois do garfo Colocamos a mola Beleza? Depois vamos aqui com A prancha Colocamos aqui 2 Parafuso aqui 14 Vamos encaixar 14 aqui Vamos encaixar aqui Um pouco de cada Lá Aqui Um pouco aqui Perfeito Agora vamos lá Aperta aqui Com o torque calculado Pela força muscular Cada um Vamos ver aqui Torquindo Vamos calcular a força aqui O que é aqui Vem com o mesmo torque Aqui calculado pela minha mão Beleza? Fechou Agora aqui Vamos girar daqui Para colocar a coifa desse lado Vamos fazer aqui Vamos girar Trazer a crema alheia E facilitar a colocação da coifa Pegamos a coifa E essa coifa aqui Então Nós tínhamos esse anel Essa abraçadeira aqui Original Podemos usar ela Ou submissir ela Para o enforca gato Para ser largamente utilizado Aí Então nesse caso Eu vou submissir pelo enforca gato Acho que o critério de chão É usar a abraçadeira original Vamos colocar aqui no enforca gato Vou puxar ele Com o monicate universal Para dar uma pensão Se é legal Pode puxar muito Isso aqui É o caminho É legal Segundo o corte Vou cortar o excesso aqui Agora aqui Vou girar a crema alheia Para lá Essa parte sai aqui Para vocês verem melhor Beleza? Vamos virar aqui No pinhão No pinhão No pinhão leva a cremalheira E eu tenho esse canalzinho aí Pinhoão E vamos lá Cremalheira Agora nós substituímos então Essa abraçadeira metálica Pela fita releman Ou enforca gato Essa outra abraçadeira aqui Fica muito ruim de trabalhar com ela Ela não vai pegar pressão mesmo Então vamos colocar nesse lado aqui E vamos colocar mais um enforca gato Ou seja, a fita releman Vamos colocar aqui Porque é mais usado no mercado Na mesma situação Para dar uma boa pressão Vou puxar aqui com o nosso alicate universal Vamos puxar a mão para não quebrar o fio E cortamos aqui o excesso Certo? Nossa vida reta E agora aqui Vou movimentar com o saco de 14 pinhão E a nossa caixa está tudo o que? Nos conforme Só precisa fazer a regulagem Para poder nos vender Agora no próximo vídeo Vamos mostrar para vocês como fazer o ajuste da caixa de direção Seja ela mecânica Ou hidráulica O procedimento é o mesmo Beleza? Então está tudo nos conformes Tranquilo? Qualquer dúvida Deixe de comentar o canal Compartilhe esse vídeo Se não for inscrito Se inscreva Deixe de like Obrigado Se inscreva